Chega uma hora que a gente precisa sair da zona de conforto e começar a desenhar um corpo digno para essas cabeças flutuantes que a gente faz no nosso caderno e começar a criar personagens completos. E para isso é fundamental aprender os fundamentos e para isso a gente precisa aprender um dos fundamentos mais importantes do desenho, a anatomia. Eu me chamo Ricardo e nesse vídeo você vai aprender as proporções do corpo humano e várias dicas para você começar a desenhar corpos perfeitos para os seus personagens. Esse vídeo é uma introdução para o desenho de anatomia. Então se você está começando agora nesse fundamento e quer entender como iniciar nesse estudo fica até o final do vídeo porque tem várias dicas bem legais. Para começar eu queria explicar por que desenhar anatomia. Parece um assunto nada a ver que parece mais coisa de médico, de sei lá, alguém que está estudando alguma coisa da saúde. Mas faz muito sentido para o desenhista e é super importante. Porque é o seguinte, uma tarefa só é difícil, no caso conseguir desenhar corpos, quando a gente não entende como aquilo funciona exatamente. Por exemplo, se o seu celular cai no chão agora e quebrar, você consegue consertar? Provavelmente não, a não ser que você seja técnica de celular. Mas enfim, a grande maioria não conseguiria fazer isso porque o conhecimento delas do celular é limitado. Você sabe como ele é por fora, sabe a função dele, quais as características físicas, cor, tamanho, sabe usar o celular, mas não entende absolutamente nada de como funciona o celular por dentro, como ele é por dentro. Mas e se você tivesse feito um curso de conserto de celulares, tivesse um tutorial passo a passo aí com você, todas as ferramentas, todos os materiais necessários, todo o conhecimento, aí ficaria muito mais fácil, não? E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o mesmo que acontece com o corpo humano. Você sabe como é um corpo, afinal você tem um, né? Sabe como ele se parece, como ele se movimenta, que tem dois braços, duas pernas, que ele corre, abaixa, pula, torce, faz uns sons bizarros, cheiro estranho de vez em quando, enfim, todas essas paradas bizarras que acontecem no corpo. Mas na hora de desenhar, você não consegue nem de perto criar um corpo humano, que seja razoavelmente convincente. E por que isso acontece? Porque você não entende como o corpo humano funciona por dentro. Seu conhecimento dele é limitado. E quando você tem um conhecimento limitado de alguma coisa, você não consegue reproduzir ela. E é por esse motivo que desenhar mãos e pés, por exemplo, é tão difícil. Porque a gente não conhece a fundo a estrutura da mão, a amplitude de movimentos que ela tem, o funcionamento dos dedos. E por não entender tudo isso, essa parte do corpo parece mais algo aleatório, sem sentido nenhum e que é muito difícil de desenhar. Mas nada no corpo é aleatório, aliás, nada na natureza é aleatório ou sem razão de existir. E estudando a anatomia, você vai perceber isso, vai entender que tudo tem um padrão, tem um porquê, e assim, consequentemente, vai ficar mais fácil você desenhar. O corpo é tão perfeito que a gente encontra medidas e proporções muito certeiras e que não são nada aleatórias. Tudo tem uma relação no corpo. E a relação mais útil pra gente desenhar um corpo é a cabeça. A gente vai utilizar a cabeça pra medir o tamanho geral da figura. Se a gente utilizar a altura da cabeça e repetir ela várias vezes num corpo, a gente vai encontrar uma medida. Na média, a proporção que a gente vai encontrar é de 7,5 cabeças. Mas pra questão de estudo, a gente vai utilizar 8 cabeças, porque assim a gente consegue encontrar muito mais fácil várias partes do corpo somente utilizando essa medida da cabeça. Sem precisar ficar fazendo conta, medindo, vendo as proporções certinhas. Essa divisão de 8 cabeças dá números exatos. Lembrando que isso não é uma regra, tá? É uma generalização pra facilitar o nosso estudo. Porque existem uma infinidade aí de biotipos, tamanhos de pessoas, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, e a gente tem que representar isso nos nossos desenhos. Então, pra questão de estudo, a gente divide dessa maneira. Mas depois que você aprender, fica mais intuitivo essa questão da proporção no corpo humano. Com certeza quebrar essa regra é bem-vindo, porque assim seu desenho vai ficar muito mais natural, mais crível. E nós, como desenhistas, a gente precisa trabalhar com essa variedade, utilizar esse contraste pra deixar nossos desenhos, nossas criações muito mais interessantes. Beleza, mas como é que a gente faz pra encontrar essas proporções no desenho em si? A gente já entendeu a teoria, agora vamos utilizar um esquema simples pra gente fazer esse cálculo das cabeças e encontrar vários marcos do corpo, né? Várias posições super importantes pra gente desenhar a figura humana. E eu vou utilizar um esquema super simplificado, é um desenho de esqueleto, mas com traços apenas, porque não adianta a gente querer sair desenhando o corpo, todo completo, cheio de músculo, porque não é assim que funciona no estudo da anatomia, a gente precisa estudar focado, parte a parte, porque é muita informação, é um dos fundamentos mais complexos que existe, e a gente tem que entender aos poucos. E o primeiro passo no estudo da figura humana é entender as proporções, deixar isso bem intuitivo na sua memória, pra você não ter que ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo quando você for desenhar. Por exemplo, você vai desenhar um torce e os braços, você vai ter que ficar calculando, pensando, fazendo um esqueminha ali do lado pra você se basear, não faz sentido, então você tem que já ter isso bem intuitivo, pra você já ter uma noção, assim, beleza, se o corpo, se o torso é desse tamanho, então eu já sei que o braço é de X tamanho, porque eu já estudei isso anteriormente, entende? Então vamos lá, tô falando demais, vamos pro desenho. Você pode fazer uma linha vertical pra indicar a altura do seu personagem, da sua figura, e colocar uma linha embaixo, em cima, que vai representar o topo da cabeça e os pés. Se você dividir essa linha vertical bem no meio, bem ao centro, você vai encontrar a região do osso público, a parte que tá ali no meio da virilha. Se a gente pegar essa metade de baixo e dividir ela novamente ao meio, a gente vai encontrar a altura dos joelhos. Repara que metade dessa visão é do joelho pra cima, ou seja, a parte da coxa, e da metade pra baixo é composto pela parte inferior da perna e o pé junto. Agora na metade superior, se a gente dividir em três partes iguais, ou seja, em três terços, a gente vai encontrar a área do ombro, da cintura e da pubis. A gente pode fazer uma outra divisão pra encontrar o queixo, o mamilo e o umbigo. E pra isso, é só a gente dividir essa parte superior em quatro partes iguais, ou seja, quatro cabeças. Pra finalizar as proporções do corpo humano, a gente precisa desenhar os braços, e aí também tem algumas medidas bem legais pra gente encontrar a altura de cada parte do braço. Os cotovelos vão estar mais ou menos na altura da cintura, ou seja, naquela divisão de três terços que a gente fez, tá mais ou menos aqui. Já o pulso tá na altura da área da pubis, ou seja, aquela divisão bem ao centro da vertical que a gente fez inicialmente. E por fim, as pontas dos dedos estão mais ou menos no meio da coxa. Entendidas as proporções gerais do corpo humano, agora a gente pode adicionar uma outra camada de informação pra começar a diferenciar esse boneco, esse manequim inicial que a gente construiu. E aí, no caso, a gente pode enfatizar as diferenças entre o corpo da mulher e do homem. Existem alguns elementos, algumas características do corpo feminino e masculino que a gente pode exagerar pra deixar mais claro essa diferenciação do corpo. O elemento mais óbvio e que mais diferencia o homem da mulher é em relação ao quadril. Na mulher, a gente pode desenhar o quadril mais largo que a caixa toráxica. E no homem, a gente vai fazer ao contrário, a caixa toráxica ligeiramente um pouco maior que o quadril. Dá uma olhada nesse comparativo do quadril masculino e do quadril feminino. A mulher, ela precisa de um quadril mais largo e mais amplo porque, biologicamente, ela é que carrega o bebê. E na hora do nascimento, pro bebê poder passar, a mulher precisa ter um quadril mais amplo. Isso vai gerar uma silhueta, um contorno de corpo mais reto pro homem, mais retangular. E pra mulher, uma silhueta muito mais curvada, muito mais sinuosa. E pra ressaltar ainda mais essa silhueta, essa diferenciação, a altura da cintura também pode ser trabalhada. Na mulher, a cintura tá mais ou menos na região do umbigo. E no homem, a região da cintura pode ser mais baixa, aqui no começo, no topo do quadril. Essa diferenciação do corpo feminino e masculino fica muito óbvia quando você assistir animações da Disney, da Pixar ou algum cartoon. O corpo feminino, ele é super exagerado, com um quadril mega largo, com uma cinturinha bem fina e faz esse formato que lembra até uma ampulheta. E nos homens, a gente vai encontrar uma silhueta de triângulo invertido, com os ombros super largos e um quadril, né, super fininho, super pequeno, até a parte inferior bem menor também e o torso super grande, super aberto e amplo. Inclusive, pra enfatizar o corpo masculino, a gente pode fazer os ombros bem largos, bem amplos, e na mulher o oposto, o ombro mais estreito, menor e, de fato, enfatizar o quadril, que é o que vai dar aquele gingado, né, aquele andar mais peculiar da mulher, que também é super enfatizado nos desenhos animados, nos cartoons. E, mais uma vez, isso não é uma regra inquebrável, é só pra questão de estudo e pra questão também de enfatizar essa diferença de feminino e masculino, mas você pode sim e deve quebrar essas regras, porque existem vários tipos de corpos. Tem mulheres, por exemplo, que tem o ombro mais largo e o quadril menor, e também tem homens que tem ombros menores, né, um perfil menos triangular invertido e mais retangular, mais fino. Realmente pode variar muito os tipos e formatos de corpo humano e quanto mais você trazer isso pro seu desenho, mais interessante eles vão ficar. Se você curtiu essas dicas de proporção do corpo humano, deixa seu like, porque isso é super importante, ajuda o canal a crescer e me dá aquele ânimo pra continuar produzindo mais conteúdos como esse. E se você tá chegando agora por aqui e curtiu os vídeos, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Muito obrigado e até a próxima!